Doutor, depois da cirurgia de catarata, quanto tempo para limpar a lente? Vai depender muito, né? A gente sabe que a lente fica suja uma vez só. Essa limpeza é preciso fazer apenas uma vez. Para algumas pessoas é depois de seis meses, para algumas pessoas depois de um ano, às vezes depois de dez anos, às vezes depois de vinte anos. O que é fato é que apenas uma vez essa limpeza é feita. Como que funciona essa limpeza? É um procedimento a laser, que chama YAG laser, né? Então é uma capsulotomia que a gente faz no olho, então não é nada de cirurgia. É um procedimento a laser que serve para limpar a lente da catarata e fazer com que a pessoa volte a enxergar muito bem. Muitas pessoas me perguntam como que ela vai saber que essa lente está suja. É porque a visão começa a ficar ruim, parece que a catarata voltou nos olhos, porém nada disso aconteceu. É apenas a lente que está suja e precisa dessa limpeza.